Falar alguma coisa, quando ele termina de falar ali na plenária, ele chama Pegou, pegou A cidade tá todo mundo chama, chama Eu vou aproveitar aqui, vou mandar um alô aqui pra Seu cunhado Açúcar, Remulo E Jamaína, sua irmã Que tá acompanhando a gente Muito bem, um abraço Gente, fiquem à vontade As considerações finais Eu desde já agradeço Vocês terem vindo no Oeste Quando o Ricardo passou pra gente, falei Rapaz, vai lá, vai lá explicar Porque precisa de vocês Esclarecer pra população Você e a Dalt E agradeço por vocês terem vindo E a população do Serra do Ramalho só tem a agradecer Pelo empenho, pela força E a gente observa que Serra do Ramalho Quando se tem funcionários Do município Servidores públicos Os que trabalham com amor Assim como o Danilo falou As coisas fluem Então parabéns E continuem assim Valeu Valeu Então Eu quero falar pra você também Porque independente de política Eu Tava até combinando com o Ricardo A gente vai viajar bastante Pra trás do benefício município Eu falei com ele Eu falei com ele Nós vamos marcar uma agenda pra Brasília E outra pra Salvador Vamos bater na porta De cada um desses deputados Que tirou Nem se for 10 votos Aqui em Serra do Ramalho Aí a pessoa Ah, não sei o que Eu falei Vou Se eu chegar pro deputado Falar E aí você tirou 10 votos O que você tem pra me oferecer Eu ofereci pra o nosso município Quem é seu representante lá Aí ele Eu tenho Esse computador Eu falei Me dê Me dê que eu levo O que tiver O que tiver Porque infelizmente Serra do Ramalho Ela sai assim Ela virou Pra muitos Um curral eleitoral Muitos chegam aqui Tiram os votos Some E nem depois Será que é a data do 2024? Não Já me fizeram várias propostas Por que você não sai Vereador Nem nada Com o conhecimento Que você tem Eu falei Não Mas siga os exemplos De seu tio Você conheceu meu tio Que Deus o tenha também Foi presidente da Câmara Acho que foi Quatro mandatos Que ele tem Chicão tem história Então Aí segue Moção Você falei Não A política não Será que seria bravo Igual o Chicão? Rapaz, o Chicão Era bravo Chicão Já presenciou Algumas coisas dele Era um pouco bravo Mas gente boa ali De privilégio de conviver Deixou história E amava muito O município de Serra do Ramalho Sim Ele amava de paixão E brigava com qualquer um Ele realmente Tem a sua história Sim Então 2024 Não é chama Não, eu não Eu na política não Eu não G stuffed Marike Quando você Que Se Vida E